Por isso, é um peixe que tem que ser corretamente descansado antes de ser libertado. O torpedo dos rios amazônicos parte pacificamente do seu domínio. Mal chegam o almoço do Jaú e nossos pescadores já têm uma amostra do segredo para tirar os peixões da água. Técnica, força bruta e muita sorte. Vem até o próximo vlog. Até já. Moção Seda. Moda da cabeça aos pés. No Brasil, muitas vezes a prática da corrupção é justificada pelas desigualdades sociais e pelos baixos salários da população. Não creio que devemos atribuir à desigualdade social os motivos para a corrupção. Ainda que devemos combater de modo veemente e forte essa desigualdade social, dando a cada um a dignidade merecida da sua vida. Olha só o que chegou da Marisa para você. Coleção Outono Inverno Leve as tendências da Marisa para onde você for. De mulher para mulher, Marisa H2 É muito refrescante. É levemente gaseificado, tem zero açúcar e suco natural de limão. H2 É ótimo para o verão. Isso sem dizer que H... H... H2... É uma delícia. H2 A receita para ser feliz é sua. Alguns dos ingredientes estão no pão de açúcar. Café pilão, 500 gramas, R$ 4,98. Leite em pó, ninho ou molico, R$ 5,98. Cliente mais, paga R$ 5,79. Lussarela fatiada, 100 gramas, R$ 1,15. Filé mignon, peça R$ 17,90 o quilo. Skol, embalagem com 18 latas, R$ 23,22. Pão de açúcar, lugar de gente feliz. Beba com moderação. Não consegue se mexer? Áreas doloridas e inflamadas atraem o poder de Cataflan, que se concentra exatamente onde você precisa. Cataflan alivia a dor rapidamente e combate os sinais de inflamação. Cataflan, quem usa, não troca. Curta o movimento. Feirão, sou o cebro! Eu sou microbiologista e lido com germes e bactérias o dia todo. Mas como toda mãe, nem sempre estou presente quando meus filhos se expõem a germes, que passam de mão em mão e podem causar doenças. Ainda bem que chegou o Detol Sabonete Líquido para as mãos. Ele oferece 10 vezes mais proteção do que os sabonetes comuns. E é certificado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Confie em Detol. Detol. 100% confiável. O Circuito das Frutas das cidades da região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de balinhos, da uva em noveira e vinhedo. E a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo. E a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Venha viver de perto as belezas de Paraty. TV Rio Sul. Vivendo com você todas as emoções. Aqui é o meu lugar onde plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Há um encanto diferente em cada canto que eu passo, em cada encontro que eu vejo. Há um sorriso, há um abraço. Canta minha gente, que o seu canto tem mais valor. Traz a marca do trabalho, da alegria e do amor. Canta minha gente, que mora no coração. Escrevendo sua história, na vanguarda dessa nação. Rede vanguarda, aqui é o seu lugar. Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Minas Gerais, quem te conhece. 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 Isso é Pernambuco. Isso é Nordeste. Isso é Brasil. Na região serrana do norte do estado do Rio de Janeiro, fazendas antigas são dignas representantes da arquitetura colonial do século XIX. E hoje se transformam em atração turística, não só pelo seu rico acervo cultural, mas também através da produção de culinária típica rural e artesanal. Em Macuco, conheça as fazendas que preservam nossa história. Alô Brasil, artes em educação. A oficina de Agosto, na cidade de Bichinho, em Minas Gerais, é um projeto de um artista que deixou em rua em São Paulo, em 1989, para viver da arte. 80% dos materiais usados são reaproveitados ou reciclados. O trabalho da oficina valoriza as cores e os temas regionais. quadros, bonecas decorativas e esculturas ganham forma nas mãos da comunidade, que tira seu sustento do trabalho artístico. E à medida que o tempo foi passando, várias pessoas foram saindo e montando a própria oficina. No meio desse pessoal, as pessoas foram descobrindo os seus potenciais. E hoje, assim, a população do Bichinho todinha consegue sobreviver aqui dentro da comunidade. Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura. Como serão suas próximas férias de verão? Buenos Aires, punta de... Som Livre, 40 anos. Som Livre, 40 anos. A pescaria de Jaús, no Rio Azul.